Música Dona Tânia! Dona Tânia! Com quem será... Jacazão! Quem será... Com quem será que a Tânia vai casar vai defender, vai defender, Vai defender, vai defender, Fábio Vandellini vai querer, Fábio, Vito, Vandellini vai querer, três, é três. Eles aceitaram, eles aceitaram, se querem dois milímetros e depois se separaram, A chuva cai, e a rua inunda, minha sogra eu vou comer seu bolo, Tânia, eu vou comer seu bolo. Obrigado! Valeu, vem cá, vem cá, abaixa, 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 abaixa. Fala aí, fala aí, você tem alguma coisa pra dizer? Eu tenho alguma coisa pra dizer? Eu tô lente, ó. Eu tô lente, ó. Nossa! Você tem alguma coisa pra dizer?